Quando ouvimos a palavra bullying, logo somos remetidos a uma situação ruim, a uma situação vexatória de humilhação. Os meios de comunicação divulgam amplamente essas condutas como sendo negativas. Em alguns casos, elas terminam em verdadeiras tragédias, como homicídio, suicídio, dentre outros. Mas será que determinada escola pode dar uma interpretação do bullying como sendo uma forma de carinho? É óbvio que não. Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de direito penal e de processo penal e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que manteve uma sentença proferida pela juíza de direito Beatriz de Souza Cabezas, da 4ª Vara Cível do município de Guarulhos, que condenou uma escola ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de 30 mil reais a uma aluna vítima de bullying. Essa condenação, ela foi proferida em decorrência da omissão da escola em combater esse tipo de conduta. E mais, os desembargadores ainda condenaram a escola a uma multa de 9,5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Primeiramente, vamos entender tecnicamente o que significa a palavra bullying. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bullying, que significa valentão, brigão, intimidador. Portanto, bullying é o ato de intimidar. Existe uma lei, que é a Lei 13.185 de 2015, que instituiu um programa de combate à intimidação sistêmica. No entanto, essa lei não criminaliza nenhuma conduta. O que se pretendeu com a edição dessa lei foi buscar a conscientização de determinados comportamentos. Cabe à sociedade como um todo rechaçar algumas condutas intimidadoras e humilhantes. E cabe também, evidentemente, a escola coibir este tipo de conduta. No caso que conversaremos, a escola estava ciente do bullying que uma aluna estava sofrendo. Pasme, ela estava sofrendo bullying há quase três anos. E a escola nada fez para impedir a situação. Pior, a criança que foi vítima do bullying, ela tinha uma deficiência intelectual. No entendimento da escola, essa criança não sofreu nenhum tipo de bullying. E os demais alunos, o que ela mencionou foi que os demais alunos faziam demonstração de carinho para essa aluna. Não era bullying, mas sim um carinho. Então tá, né? Mas vamos analisar o caso concreto, como de costume. De acordo com os autos da ação de indenização, a autora da ação, que era aluna da escola, ela tem uma deficiência neurológica, intelectual e física, resultante de uma grave e rara doença, denominada síndrome de Moebius. Em decorrência desse fato, desde que ela iniciou os estudos naquela escola, o que aconteceu no ano de 2013, ela era vítima de discriminação, chacotas e exclusão. Essa situação se intensificou no ano de 2016, quando a aluna estava cursando o segundo ano do ensino médio. Chegou a ficar comprovado nos autos que um dos episódios, um grupo de alunos usou um filtro de aplicativo de celular para deformar os próprios rostos em uma clara referência à aluna, com o nítido intuito de humilhá-la. Esses fatos foram levados à diretoria da escola diversas vezes, que simplesmente não fez nada para impedir os ataques e, pior, para punir os ataques que eram sido repetidamente feitos. A juíza de primeiro grau entendeu que o bullying estava caracterizado e condenou a escola a pagar o valor de 30 mil reais a essa vítima a títulos de danos morais. Óbvio que a escola não concordou e apelou dessa decisão. Em segundo grau, aqui no TJ de São Paulo, o entendimento foi o mesmo e a determinação foi mantida. O relator desembargador Alexandre Davi Malfatti observou que as provas que constavam nos autos comprovaram a existência de bullying e apontou que o colégio não fez absolutamente nada para solucionar a questão, mesmo tendo a obrigação para tanto e sabendo de toda a situação que a criança estava sendo exposta. E prosseguiu o julgador. Abre aspas. As manifestações da escola ré na contestação e na apelação reforçaram a certeza da lamentável e grave ocorrência do bullying e da postura omissiva assumida. Com relação à absurda tese de defesa da escola, de que os atos eram uma demonstração de carinho, o desembargador entendeu. Abre aspas novamente. Seu conceito de carinho está completamente equivocado, sendo inaceitável para um ambiente escolar. É preciso dizer, e o Poder Judiciário faz isso neste voto, a ré e os demais envolvidos no campo da educação e no âmbito do colégio, ridicularizar um aluno na frente dos demais não é sinal de carinho. Nunca foi e nunca será. O TJ não informou o número do processo.